Oi pessoal, bom dia! E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço a minha curvina sopada. Aqui eu tenho a minha curvina já em bosta, limpinha. Eu lavei ela, passei um limão espremido, tá? Aqui já tem sal a gosto. E eu já piquei meio chumaço de cebolinha, meio chumaço de salsinha e um chumaço pequeno de coentro. Essa quantidade aqui, mas pode ser a quantidade a gosto, tá? Eu vou acrescentar ave dentro da minha panela e vou botar também um punhado de azeitona. A quantidade de azeitona que eu vou botar é mais ou menos essa, tá? Que já é a que eu tenho mesmo, que ajuda a dar uma salgadinha no peixe também. E eu gosto muito de botar azeitona em tudo que eu faço, então eu sempre ponho, tá? Aqui já tá o peixinho, vou acrescentar tudo e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho. Essa quantidade de azeitonas equivaleu a 5 colheres de azeitona, tá? Agora eu vou botar aqui uns 2 copos de água, umas 3 colheres de massa de tomate e vamos levar ao fogo para cozinhar. Prontinho. Agora é só deixar cozinhar e já já estará pronto. Então, pessoal, está pronto o nosso peixe, ó. Agora a gente vai tirar o peixe e o molho a gente vai fazer um pirãozinho, só acrescentar farinha no molhinho. Ele ficou assim. Olha a fumacinha saindo. Tá queimando a minha mão aqui embaixo. Tá queimando. Olha só que suculento. Peixinho prontinho. E o molhinho ficou ali pra gente acrescentar farinha e fazer um pirãozinho. Esse foi o nosso vídeo de Corvina Ensopada. Se você gostou, dá um gostei pra mim. Não esquece de dar joinha, dar like, é de graça, olha. Dá like, Deus tá vendo, hein? Se você não der like, tem que dar like no vídeo pra ajudar na divulgação. Me segue também no Instagram, arroba Cantinho da Mili. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.